Maria foi chamada para ser a mãe de Jesus e por Jesus também somos gerados em seu coração de mãe. Muitas mulheres são convidadas para ser o lar de uma nova vida, para gerar no ventre alguém que foi sonhado por Deus, alguém que pertence ao céu e que chegará na terra com uma missão dada pelo próprio Criador. E foi pensando em acolher e cuidar das mães que o Santuário de Aparecida criou o projeto social Colinho de Mãe. O projeto Colinho de Mãe tem como objetivo atender as gestantes e orientar elas com palestras socioeducativas. Quem são essas gestantes que nós atendemos? Elas vêm do município de Aparecida, Potim e Roseira. Para estar participando do projeto Colinho de Mãe, elas têm que estar no máximo 16 semanas de gestação. Passou de 16 semanas, nós não conseguimos atendê-las no projeto, mas atendemos de outras formas. Porque o projeto tem o objetivo de elas participarem de cinco encontros. E nisso, nesses encontros, elas vão aprendendo como ser mãe, gestar, trabalhar um pouco ela, né? Porque muitas vêm com diversos históricos de vida. Então a gente precisa não só trabalhar a gestante, mas sim todo o contexto familiar dela. Eu já trabalhei no Santuário há alguns anos atrás e eu sempre via as gravidinhas passando, sempre tive curiosidade. E aí eu soube do projeto, só que eu nem pensava, nem imaginava engravidar. E aí quando eu engravidei, a primeira coisa que eu pensei, falei, vou correr para o projeto, para o Colinho de Mãe. E foi muito bom, porque uma das palestrantes, que é a Ludmilla, é excelente. Ela me deu uma calma na hora do parto, porque em uma das palestras ela falou, quando a bolsa estourar, não tem dor, não tem sangramento, não precisa correr, não precisa apavorar, só se estiver com dor. Então minha bolsa estourou a meia-noite e nove. Então eu respirei, falei, não, não estou com dor, não estou com sangramento, então vou tomar um banho, porque a Ludmilla falou que dava tempo. Então eu tomei banho, peguei a bolsa, fui com calma. Eu moro em Aparecida, eu tive ele em Lorena, cheguei tranquila, fui fazer minha ficha, até a moça falou, nossa, está calma, só a bolsa estourou e a bolsa estourando. E eu, não, não estou com dor, está tudo bem. Ele é meu arco-íris, porque faz um ano e pouquinho, mais ou menos, eu perdi um bebê. E aí eu tirei da cabeça, mas aí eu sou muito devota à Nossa Senhora, e eu sabia que minha bênção ia chegar. E aí eu planejei, planejei tanto e nunca vinha, quando veio eu perdi. E o Antônio não foi planejado e a gravidez foi tudo certo, não teve nada, não tive nada, não foi gravidez de risco. Ele veio um pouquinho mais cedo, veio com 37 semanas, mas ele veio grandão, então não foi prematuro, não precisei ficar no hospital com ele. Graças a Deus foi uma bênção. Para mim, ser mãe tem sido, é mágico, desafiador, porque, confesso que eu achei que seria mais fácil. Mas, às vezes, tem noite que eu fico em claro com ele, cansada, aí no outro dia eu falo, gente, não vou dar conta. Aí ele dá aquele sorrisinho e pronto. Para mim, valeu tudo, tudo, eu passaria tudo de novo. Então, eu sempre trabalhei aqui por Aparecida mesmo, tanto aqui no shopping, quanto na feira livre. E eu sempre via as moças com a blusa, com a bata, né? E eu tive uma amiga daqui de Aparecida mesmo, e hoje em dia ela não mora mais aqui, ela foi embora, que ela participou do projeto. E quando chegou o enxoval, tudo, foi mágico, porque eu acompanhei tudo. Ela ficava, cara, que lindo, que maravilhoso, que tudo, né? Aí foi assim que eu conheci o projeto. Eu já fiz o cadastro no projeto e já comecei. E eu estou participando desde o primeiro mês de gravidez do Colinho. E a gente aprende muita coisa. Como a moça falou, da palestra da Ludi, nossa, ela é maravilhosa. Ela explica coisa por coisa, ela passa uma calma, uma paz para a gente, sobre a pega correta, a amamentação, sobre o parto normal. Ser mãe, para mim, está sendo mágico. É a primeira experiência, minha primeira gestação, mas está sendo incrível. Incrível, de verdade. Eu não sei nem me expressar com palavras certas, porque é mágico, é maravilhoso. Como eu disse, é um amor que não cabe no peito da gente, a gente não consegue nem explicar. Gostaria de agradecer muito a família dos devotos, porque graças a eles a gente tem todos esses benefícios, né? Todo esse enxoval maravilhoso. E a gente ganha muito conhecimento através das palestras. E essa paz de Colinho de Mãe é maravilhosa. E tem que agradecer muito a eles por tudo isso. Ser mãe é um privilégio, é dom de Deus. Por isso, nós convidamos você a fazer parte da nossa família. Ligue agora 0300 210 1210. E também por esse telefone, você pode colocar o seu nome, se você é mãe, e também o nome da sua mãe em oração. Ao final deste mês, nós vamos apresentar todas as mães ao coração de Nossa Senhora, numa santa missa muito especial. Contamos com você. E eu e Francisco desejamos a todas um feliz e abençoado Dia das Mães.